O livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, é um livro de cabeceira que me acompanha há muito tempo. Eu leio muito o livro do Desassossego e também gosto de presentear as pessoas com ele, porque eu acho que é um livro universal, que traduz com muita clareza a alma humana. É um livro em fragmentos, na verdade, de um heterônimo chamado Bernardo Soares, do Fernando Pessoa. É um livro que pode ser lido do começo ao fim, mas eu gosto muito, principalmente, de pegá-lo e folhear, e às vezes, antes de dormir, ler um pedacinho, abrir meio ao acaso e ver o que sai. E, enfim, todos os fragmentos são lindos, então sempre é um presente abrir o livro e encontrar tanta sensibilidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL